Olha, hoje o senador Canedo comemora 33 anos, tem programação especial. Vamos chamar a Camila aqui ao vivo pra saber o que vai acontecer por lá? Claro que tem aquele desfile sempre, né? Tem aquele desfile pela cidade. Aí tem também show, tem rodeio. Conta pra gente, Camila, qual que é a programação pra hoje aí? Exatamente, programação recheada até domingo pra comemoração dos 33 anos de senador Canedo, da irmã Caçula de Goiânia, viu, mano? E é por aqui, a gente já tá aqui na rua Dom Emanuel, aqui em Senador Canedo, onde vai ser realizado daqui a pouco, às 8h30, o desfile, o tradicional desfile cívico. Depois de dois anos sem realizar esse evento, né, por conta da pandemia, finalmente o pessoal vai poder assistir aí a várias apresentações que começam daqui a pouco. Eu tô aqui com o prefeito da cidade, Fernando Piloso, que vai contar mais pra gente sobre essa programação que tá recheada, inclusive, com shows, rodeios, ou seja, tem programação pra todo mundo, pra todas as idades, né? Bom dia pra você, Fernando. É isso aí, Camila, bom dia, Manu, bom dia a todos. Então, o senador Canedo hoje tá em festa, a gente começa agora com o desfile, mais tarde hoje tem o início do rodeio, e aí é a grade show recheada, como você disse. Hoje a gente começa com Maiara e Maraíza, amanhã tem Zé Felipe, depois tem Raí e Sai Rodada, no sábado Israel e Rodolfo, no domingo tem Raça Negra, pra criançada tem Patati e Patatá. Então, assim, a festa pra todo mundo, tá muito seguro, muito confortável as instalações. É aniversário do senador Canedo, mas tá todo mundo convidado. E aí, Manu, quero já mostrar aqui as arquibancadas, ó, que foi montada aqui, bem pertinho, aqui dessa, em frente aqui à rua, né, a Dom Emanuel, porque pro pessoal assistir, ficar aqui pertinho, conferir tudo bonitinho. E já tem gente que acordou cedinho, porque aqui é feriado hoje, viu? Tem gente que acordou cedinho já pra vir acompanhar, a partir das 8h30, todas essas apresentações. Qual que é a expectativa de público que vocês esperam receber durante o dia todo, já que tem programação durante o dia? Bom, a gente preparou pra receber, lá no rodeio, na festa, de 30 até 60 mil pessoas. O controle lá vai ser rigoroso, pra evitar tumulto, né, mas é a capacidade bem aumentada pra receber todo mundo de forma confortável. Agora, Fernando, o que a gente pode falar sobre essa cidade também, 150 mil habitantes, tá comemorando 33 anos, é uma das cidades mais novas, né, do estado de Goiás, ela começou a surgir com a vinda da Estrada de Ferro. O que a gente pode falar sobre a administração à frente dessa cidade aí, que é tão nova? Bom, cidade muito nova, eu costumo dizer, Camila, que ela é mais nova do que eu, né, ela tá fazendo 33 anos. Pra uma cidade tão nova, com a arrecadação que tem, é uma cidade com um potencial incrível, o povo muito acolhedor. Então, senador, que ali tá ficando uma cidade cada vez melhor pra se morar, a gente tem investido muito na parte de infraestrutura, educação, ou seja, as obrigações de um prefeito, pra que a qualidade de vida aqui fique cada vez melhor. Agora, a gente recebe muitas reclamações também, claro que a gente tem o bônus e o ônus também da administração municipal, sobre a questão da água. O que você tem feito aí, justamente, pra melhorar a vida, a qualidade de vida da pessoa que mora em Senador Canino? Graças a Deus, o problema da água realmente foi resolvido. Trocamos tudo, toda a instalação, aqui a companhia é própria, não é essa água, aqui é a Sanesc. Então, ela tá toda renovada, fizemos o plano emergencial, com o apoio do Ministério Público, então acabou a falta de água. Graças a Deus, tanto que eu acho que vocês não recebem mais essas ligações. E ainda ampliamos agora com o Consórcio Sul, pra levar água pra uma região da cidade que não tinha, que é a região do Morumbi. E isso foi uma parceria com o Ministério Público e com empreendedores. Então, a questão da água aqui, e a seca vai ser nosso teste, mas foi resolvida. Graças a Deus. Quais são os desafios agora, né, pros próximos anos aí, pra essa cidade crescer ainda mais? Olha, educação e saúde. A gente vai reformar todas as escolas, todos os postos de saúde, ainda talvez esse ano, eu tenho essa pretensão, talvez não consiga, mas a gente tá aí na expectativa de entregar essas escolas totalmente reformadas, postos de saúde novos. E agora a gente inaugura a maternidade em julho, a nossa maternidade vai estar novinha em Folha, e o nosso passo municipal também, que é uma novidade, a nova sede da Prefeitura, né, pra receber melhor o povo canedense. Aí, presente pra população. Então, vamos reforçar a programação, então, de shows até domingo. E aí, o que a pessoa tem que fazer pra poder participar desse show? Nossa, bem lembrado. A grade é o seguinte, hoje tem Mayara e Maraíza, amanhã tem Zé Felipe, depois a gente tem o Raí, sai rodado na sexta, no sábado, Israel e Rodolfo, no domingo, patati, patatá, 19 horas, e mais tarde, show com raça negra. A entrada, Camila, são dois quilos de alimentos não perecíveis que serão doados pra CUFA, pra Secretaria de Ação Social, e pra Secretaria de Assuntos Comunitários. Ou seja, as pessoas vêm, se divertem com a família, e a gente ainda ajuda quem mais precisa. Muito obrigado, parabéns, então, a todos os moradores aqui de Senador Canedo. A gente acompanha, então, a programação até domingo, né, Manu? Que bacana, Camila. A gente fica muito feliz de saber, muito feliz, né, de celebrar mais um ano de Senador Canedo, que é uma cidade com um potencial enorme. Essa questão de ter sido resolvido o problema da água em Senador Canedo também, a gente fica mais tranquilo de saber disso. É claro que, como o prefeito disse, o teste vai ser o período de seca, então, por favor, não vai abusando de água, não. Ninguém pode fazer isso, né? Porque a gente vai começar um período mais difícil. Mas só de saber que as pessoas não estão com esse problema de receber água, mas a gente fica feliz. E aí sim, então, todo mundo pode celebrar com essa festa linda que vai acontecer, começar hoje e vai até domingo em Senador Canedo. Obrigada, Camila, pelas informações. Obrigada ao prefeito também pela participação. Tchau, Tchau.